Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Quer fazer atividade física? Bom, se você viu o vídeo anterior, você já começou, um, a pensar no assunto, dois, a fazer um planejamento. Ótimo, você já está caminhando rumo à realização. Mas o que falta? Falta realizar. E como faz isso? Procure identificar o que te impede de realizar. E, depois dessa identificação, tente remover os obstáculos. Claro que isso é um desafio gigantesco. Mas é interessante você fazer tudo o que puder, enquanto você está sentindo esta determinação. Em outras palavras, enquanto o seu sistema dois tem uma certa convicção de que fazer atividade física vai ser benéfico para você mesmo. Daí você tenta pavimentar o caminho rumo à realização. Então, vamos lá. Vamos lá.